Bom, hoje a gente vai conversar um assunto muito importante que é disciplina versus expectativa. Eu vejo muita coisa errada na visão que muita gente que vem fazer aula comigo tem em relação ao processo, em relação de como funciona ficar bom na guitarra, de como que a gente tem que focar em ser, em fazer pra ficar bom na guitarra. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre disciplina e sobre expectativa. Mas antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece de apertar o botãozinho e vamos que vamos. Então assim pessoal, a disciplina, por que ela é tão importante? Tem muita gente que tem pavor só de ouvir essa palavra, mas por que a disciplina é muito importante para a gente conseguir, se dedicar e se desenvolver em alguma coisa? Porque a disciplina no final das contas, ela é um reforço de hábito e de rotina, tá? Como que você vai construir um hábito se você não der sequência para ele? Então você fala assim, ah meu, quero tocar guitarra todo dia porque eu quero ficar bonzão, beleza. Aí na segunda você está com preguiça porque é segunda. Aí na terça você toca, na quarta você tocou, chegou na quinta teve happy hour no trampo e você já não tocou. Aí na sexta você estava indo tocar, você saiu com a esposa para jantar. Aí nos sábados é de churrasco. Então tipo, a disciplina é você não deixar essas coisas entrar na frente. Não quer dizer que você vai deixar de fazer tudo isso, mas quer dizer que você vai se organizar para conseguir tocar apesar de. Então assim, se você não tem disciplina, você vai conseguir construir o hábito, mas conforme as situações da vida ele vai se desfazendo, tá? Se você deixa de reforçar o hábito, que nem qualquer conhecimento, você vai esquecer dele, né? E com o hábito não é diferente. Então assim, quando a gente entende a função da disciplina, que é falar assim, não cara, não tem problema que eu estou cansado e eu vou tocar. Posso tocar um pouco menos? Posso, mas eu vou lá e vou pegar a guitarra. Ah, não tem problema que hoje tem churrasco, eu vou me organizar para tocar a guitarra antes de ir para o churrasco. Entendeu? Quando você começa a pensar essas coisas, essa é a verdadeira disciplina. A disciplina é muito mais organização do que você simplesmente se forçar a fazer a parada. A disciplina é muito mais organização do que você simplesmente se forçar a fazer a parada. E aí o negócio é que você cai no ciclo virtuoso, né? Porque assim, você começa a ter o hábito, você começa a se desenvolver, aí você fica motivado. Aí você começa a botar a disciplina em cima, isso vai reforçando mais ainda o teu hábito. Aí o teu hábito vai te dando mais resultado. E aí você vai que vai, entendeu? Por isso que quem é profissional, quem leva a sério, tem muito esse negócio quadrado de ficar estudando, sabe? Estudar duas horas, três, quatro horas por dia, enfim, independente do tempo, mas estudar todo dia, tá? E assim, galera, existem níveis para disciplina, né? Não é um negócio, ah, você tem, você não tem. Tem vários graus, tem muitos graus entre você ser um cara totalmente indisciplinado e você ter uma disciplina a nível mundial, tá? Já vou falar, é uma disciplina, e você ter uma disciplina, uma das melhores disciplinas do mundo, tá? Tem muita coisa entre A e B aí. Quando você começa a ter a disciplina, é um processo gradual, né? Você vai se organizando mais, às vezes você deixa de fazer uma coisinha aqui, uma coisinha lá, você fala assim, putz, queria jogar um videogame agora, mas se eu jogar eu não vou conseguir estudar, e aí com o tempo, você vai começando, quando você desenvolve a disciplina, né? Eu já falei em outros vídeos aqui também, a disciplina não é para uma área só, a disciplina é global, tá? Na tua vida, se você não tem disciplina para, vamos dizer, acordar cedo para ir trabalhar, ir na academia, fazer as suas tarefas de casa, você não vai ter disciplina para tocar guitarra também, não é assim que funciona, tá? É tudo interligado. Então assim, quando você começa a ter mais disciplina, você começa a observar os benefícios que isso te dá, de ser mais produtivo, você consegue fazer mais coisas e tal, isso vai te motivando. Mas assim, tem gente que não está disposta, tá? E não tem nenhum problema, cara. Tem gente aí que trabalha já 8, 9, 10 horas por dia e já chega em casa consumido e não consegue ter disciplina, tá? Não tem problema, cara, se você não quiser ter esse nível de disciplina, se você não quiser ter um nível absurdo de disciplina, mas aí você tem que fazer um negócio, cara. Você tem que ajustar a tua expectativa, porque não adianta você querer ter uma disciplina mediana e querer ter resultados incríveis do top 5 do mundo, entendeu? Isso não existe, é proporcional, tá? A disciplina é proporcional ao resultado que você vai ter, porque é a disciplina que vai fazer o teu hábito virar pedra e botar aquilo lá na tua rotina de vez, tá? Por que que eu estou falando isso, galera? Se você quiser chegar no nível mundial de ser um dos melhores caras do mundo, chegar num nível de destaque, aí você tem que ter muita disciplina. Muita disciplina e muito tempo para dedicar, tá? Então assim, não tem problema, cara, se você não quiser deixar de beber no churrasco, porque você sabe que você só vai conseguir estudar depois o churrasco, e você tem que ir no churrasco e não pode nem tomar uma gotinha, né? Porque depois você não vai ter cabeça para estudar. Eu já levei, cara, guitarra para viagem, e assim, enquanto todo mundo estava dormindo, ou o pessoal ia dormir durante o dia para descansar e aguentar andar mais um monte de noite, eu estava acordado tocando guitarra, entendeu? Então eu ficava acordando guitarra quando todo mundo ia cochilar, acordava mais cedo para ficar tocando, e assim, para mim está beleza, entendeu? Não é nenhum sofrimento fazer isso, é um negócio que eu sei que eu tenho que fazer, porque o meu objetivo é uma coisa, e eu sei que eu preciso ter a disciplina equivalente a isso para eu chegar lá, entendeu? Mas assim, a mensagem principal que eu quero deixar para vocês é assim, cara, não tem problema se você não quer levar uma guitarra para viajar, se você não quer deixar de sair para estudar, se você não quer deixar de beber num happy hour para você estudar, não tem problema, cara. Mas assim, você tem que ajustar a sua expectativa à sua realidade atual, entendeu? Porque senão o que acontece? Se a tua disciplina está aqui, a tua expectativa está aqui em cima, essa distância aqui, sabe o que vai virar? Vai virar frustração, tá? Essa distância entre a sua disciplina e a tua expectativa vai virar frustração, porque você está esperando atingir um nível muito mais alto do que o que você está, ou do que você vai conseguir chegar, com uma disciplina que não vai te fazer chegar lá, entendeu? Então aí não vai funcionar. E vocês sabem muito bem, a frustração é uma bola de neve, né? Ela vai rolando a montanha e só vai aumentando, 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 e aí vai chegar no ponto do que? Você vai sair do curso que você está fazendo, você vai parar de fazer aula, você não vai conseguir se manter tocando depois que você fazer a aula, dali a um tempo aparece outra coisa na tua vida, você vai tocar menos ainda e quando você menos ver, você vai parar de tocar guitarra, tá? Por causa do negócio besta desse que é ajustar a tua expectativa com a tua disciplina, né? Eu não estou falando, galera, veja bem, eu não estou falando que se você não tem disciplina, você não consegue evoluir. Eu só estou falando que as coisas são proporcionais, tá? Então não dá para você esperar que você vai chegar no nível John Petrucci da vida se você toca guitarra dois dias por semana, quando dá ainda, né? Não, entendeu? Você tem que ser realista, tá? Você consegue chegar num nível muito bom com uma disciplina mediana? Sim, mas você não consegue chegar num nível excepcional com uma disciplina mediana. Você precisa ter uma disciplina excepcional também, entendeu? Então, assim, dá para você ser um bom guitarrista, você vai demorar talvez um pouco mais de tempo do que quem tem mais disciplina que você, mas você chega lá. Mas assim, quando a gente começa a falar de coisas já excepcionais, sobre-humanas e absurdas, aí isso exige um nível totalmente diferente de disciplina, beleza? Então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos pensamentos. E assim, a minha ideia, quando eu falo desses conceitos, dessas sacadas assim mais mentais, é ajudar vocês a ter, a encarar o processo do jeito certo, entendeu? Porque eu já vi muita gente que tinha um baita do potencial parar por outros motivos, porque não estava conseguindo manter a disciplina por causa de outras situações da vida. E depois isso levou a pessoa até a parar de tocar totalmente. E assim, isso gente que adorava tocar, que não conseguia ficar sem tocar, ia acontecer isso com elas, né? Então, assim, se eu conseguir fazer pelo menos um de vocês que está aqui acertar isso daí, acertar essas arestas aí, essas pontas, né? E não desistir da guitarra, não desmotivar a guitarra por causa do que eu falei aqui, tá bom, cara? Então, eu vou falar isso aqui o tanto de vezes que precisar ser falado, tá? O meu ponto aqui é que vocês não caiam nessa armadilha, fechou? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê lá no próximo vídeo. Valeu, valeu. E a gente se vê lá no próximo vídeo.